Taiwan, realmente chegou o meu momento de me despedir de você e mostrar o vídeo que eu gravei no dia 5 de março de 2023, quando eu deixei essa ilha. Foi um dia que eu revi todas as minhas melhores amigas, que eu pude relembrar de todas as minhas lutas em Taiwan e que a minha missão foi concluída. Esse foi um vídeo que eu gravei com muito carinho e com participação especial de várias pessoas. Com vocês, Dádia Rao, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo que está prestes a começar. Olá pessoal, esse não é o início do vídeo e eu ainda vou falar o nosso famoso Dádia Rao. Onde eu estou aqui? Gente, eu estou no topo do meu prédio aqui, tem uma vista muito linda, eu vou mostrar para vocês. Mas hoje eu iniciei esse dia aqui, agora vai ser a despedida do meu bairro. Estão vindo as minhas amigas do Brasil para buscar algumas coisas da minha casa que eu não vou utilizar mais, que eu estou doando para elas. E é claro que a gente também vai passear aqui no bairro, a gente vai no Night Market, a gente vai fazer vários passeios legais. Mas antes disso, antes de eu rodar a vinheta da introdução com o Dádia Rao super completo, eu queria dizer que uma dessas pessoas é a Leonice, que ela me conheceu através do canal do YouTube. E foi muito especial no dia que eu conheci ela, porque eu estava literalmente saindo de casa ali, andando, numa tranquilidade gigante, até que alguém me para e fala, Victoria, eu, oi, te conheço. Eu falei, tá, onde que você me conhece? Do YouTube. Então eu fiquei muito feliz de conhecer ela, ela foi mais um presente do YouTube. E fiquei feliz também de ajudar ela da melhor forma que eu pudesse ajudar. Agora deixa eu virar a minha câmera para vocês verem um pouquinho do meu bairro, por cima, nessa visão. Eu estou no 15º andar, bem no topo mesmo. E eu vou mostrar para vocês o meu bairro, assim, numa visão geral para vocês. Olha só, pessoal, quando vocês estão vendo essa rua aqui, deixa eu dar um zoom para vocês. Essa rua aqui é para onde eu ia para a minha faculdade, Tanjantashue. E esses pinhais aqui, esses pinhos aqui, é a universidade, ela é muito grande. E bem aqui, pessoal, a gente pode ver que já tem o mar, né, já tem o rio, que eles chamam aqui. Bem lá do outro lado, a gente tem o porto, né, que fica bem do outro lado. Aqui a gente consegue ter uma visão muito geral do bairro. Quando a gente vai para esse lado aqui, que a gente vê essa montanha aqui, a gente fica se perguntando, assim, onde que é essa montanha? Pessoal, essa montanha, ela fica em Bali, bairro, que fica bem ali na frente. E bem na frente dessa montanha, já fica o metrô. Então, eu moro muito perto do metrô, eu moro muito perto da faculdade com a qual eu me formei. Então, aqui é um prédio muito bom, olha só. Fica bem aqui o metrô e aqui tem várias coisas legais, várias ruas legais. E são essas ruas que eu vou levar vocês junto comigo hoje para passear. Então, por isso, se vocês estão vindo para Taiwan, eu não estou mais em Taiwan, mas eu tenho as minhas histórias, as minhas raízes em Taiwan. Se você quer saber aonde eu estou, é só você clicar nesse vídeo aqui e também me seguir nos meus Instagrams, para você que quer encontrar bolsas de estudo em Taiwan, na Ásia, na Europa, assim como eu formei no meu mestrado, com bolsa de estudo 100%. E VZM International para você, empreendedor que quer negociar com os chineses da maneira correta. Esses são os meus dois Instagrams de trabalho, onde você pode estar me acompanhando ali diariamente. Pessoal, olha só a bagunça no trânsito. Vou até dar zoom para vocês verem. Não sabe quem passa primeiro, né? Quase... Olha, está bem cheio, hein? Vamos embora. E aí, coloca aqui embaixo se você andaria no meio das motos. Vamos ver como é que está as meninas ali atrás. Olha. Gente, eu não consegui me segurar. Eu comprei uma agendinha, olha só. Um planner. 60 NTs, vou colocar quanto é que é aqui. Muito baratinho. Comprei esse daqui, de Paris. Claro, né? E comprei uns caderninhos aqui também, bem baratinho. Vamos ver quanto que vai dar em real. Eu vou colocar aqui para vocês. Enquanto eu estou esperando aqui no caixa, eu vou mostrar. Ó, esse daqui. Ó. E esse daqui. E esse daqui. Ó, pessoal. Deu 289. Quero comprar sacola, porque eu não tenho. Aí a sacola aqui você tem que pagar. O que você comprou, Ana? Uma agendinha. Eu e a Ana, a gente sempre compra alguma coisa, né? Certo. A Jéssica só olhou, a Leonice também só olhou. Mas, gente, é porque a papelaria em Taiwan compensa comprar. Então, isso tudo aqui deu 200 e... Deu 200... 290 NTs. Se eu vou colocar aqui quanto é que é em real. Ana, como é que foi a sua experiência aprendendo chinês em Taiwan? Não é fácil no começo, mas depois que a gente pega o jeito, vai embora. E quantos meses você demorou para... Seis meses. Seis meses. Para você falar e para escrever? Para escrever demora mais, né? Eu demorei mais. Mas para você falar coisas básicas, foi seis meses também? Não, não. Foi três. Viu? Não falei? Você vai falar em três meses, você vai estar pedindo o quê? Café. 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 Eu amo café. Nossa, eu fiz filhas do que escrevam. Viu, gente? Vocês não acreditam? De qualquer coisa, de caligrafia para escrever. É. E aí, você pode comprar um caderno desse daqui para você treinar. E aí, um outro para anotação e o outro para revisão. Aqui. Não é caro. É tipo assim, 20 NTs. É bem pouquinho. É bem bonitinho aqui. É. Eu tenho vários cadernos desse aqui guardado na época que eu fiquei estudando. E eu não jogo fora, assim. Pode abrir? Pode. Pode. Se tem aberto, é. Mas é diferente. Esse daí é para treinar a caligrafia inglesa. Olha, é lindo. Também tem. Eu tenho medo. Mas a caligrafia você já tem, né? Que é o... Eu já tenho. Só para dar um... A caligrafia boa. Assim, tipo... Com aqueles pontinhos, assim, não. Tem. Tem. Mas esse não é bom para praticar. Esse daí é o ideal para você... Esse aqui, né? É, para você praticar o chinês. Tem de vários tipos. Tem esse que a Jéssica passou, que tem mais, ó. Tem vários. Agora eu tenho que ter a... O lápis? O lápis fica na parte de cima. Aqui, ó. É 20... Não, não. Aquele que tem os caracteres para eu escrever. Não. Aí você vai olhar no seu livro e vai copiar e vai escrever aí. Esse é um livro só. Esse aqui também, ó. Não, esse daí é de matemática. Mais para matemática, eu acho. Diferente. Não, ainda não tinha visto esse... Eu não vou na papelaria. Eu também. Não, mas esse daqui só tem número. É. Ah, ela só... Aqui, ó. Mas pode ser para praticar número, certo? É, para praticar esse aqui, ó. Essa parte aqui é o quê? Esse daqui. É os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui. É, esse aqui é bom. Só que é para criança, tá vendo? Ele colocou até um número aqui. Eu também usei muito. O que a Ana está fazendo aí? Esse aqui é muito bom, mas... Esse aqui é o que? A da Samsung. Aí foi. Você não vai lá? Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Ó, descobrimos a companhia... Olha o baratão aqui no chão. A companhia, né? A empresa. A grande da faculdade. É. A Jéssica já descobriu. Já está lá. Acho que ela está andando aí. Você entrou na livraria? Na papelaria aqui? Já entrei, tá. Mas qual que você entrou? Porque aqui tem várias. Aqui na frente. Ah, você... Não, é que livro bom. Onde é? É aqui, Jéssica. Vem cá. Vamos nessa daqui, ó. Para mostrar os livros para ela de chinês. É, vem cá. Aqui é a telegrafia, né? Vamos entrar aqui para mostrar para você os livros de chinês. Tem quanto tempo você está aprendendo chinês? Uma semana. Uma semana. Ela está aí. Mas ela está aí muito bem. Eu ensinei você um pouquinho hoje. É aqui embaixo. Mas você desceu? Eu já desci, mas eu nunca... Eu nunca... Achou, né? Achei livros, né? Porque eu fui procurar outras coisas. Aqui é tudo misturado. Está aqui, ó. Só que aqui tem os livros. Aqui... Mas é lá para frente tem mais. Aqui, ó. Está aqui aqueles livros de... Caracté. Aqui os livros de Taiwan são todos assim, né? Então não tem negócio. Ah, tem esses daqui. Que é bom você comprar um desses para anotação que eu te falei. Daí o livro de caligrafia... Deixa eu procurar. Eu sei o que é que tem. Peraí. Agora eu estou procurando... Ah, está aqui, ó. Aqui. Achei. Ele é bem infantil, ó. Olha só, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Aí você vai praticar aqui os caracteres assim, ó. Olha aí. Cada quadradinho. Aí essa parte aqui... É, mas aí você está vendo esse caráter para o outro lado. A Leonice chegou agora em Taiwan faz quantos meses? Dois meses. Dois meses. E aí agora a gente está ajudando ela a descobrir qual que é o celular dela. Para a gente ajudar ela com o plano de celular. E aí a Leonice me reconheceu na rua aqui no YouTube. Não, não, não. A gente está ensinando aqui, ó. Ela está confirmando. Eu quero duas. Olha como... Vamos ensinar, Amanda, para a Leonice como é que fala. Eu quero esse. Aquele ao, eu quero. Não, Amanda, fala mais, fala. Chega, é mais fácil. O ao, chega. O ao, chega. Isso. Chega. Isso. O que é isso? É assim, isso, isso. Não, 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 não. Mas aí você não pode chegar a falar bem assim. Não, vai achar que você é doida. Não, mas é assim. Não, 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 não. É, mas aí ela concordou com você. Aí ela falou doi, 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 doi. Porque você falou certo. Doi, doi, doi. Doi, doi, doi. Doi, doi. Doi, doi. Doi, doi. Muito bom, muito bom. Quando eu comecei o canal do YouTube, eu usava essa câmera. É, e aí o meu cabelo era um pouco louro. Aí tem os vídeos aqui do primeiro vídeo ainda. Olha isso, caramba, meu Deus. Nossa, totalmente diferente. Que ano? 2020. 2020, não. Esse aqui foi quando eu voltei pra Taiwan. 2013, não. Coloca, aperta no meio, ok. Peraí. Pra poder... Mas já mudei muito, né? É. Nossa, que coisa, hein? Minha cara. Dá, tchau. Fala. Ainda não. Não é nesse vídeo. Não, acho que eu tô ajeitando, né? É no loto. Não sei. Será que você vai criar um canal também? Eu tava sentada no chão. Cadê o caderno que eu posso comprar a casa? Mas me ajeita do que eu falo, né, Amanda? Dá a de a pau, mulher? É da mulher você. É. Agora sim, ó. Aí. É, esse também. Mas eu não falava da diarrala ainda. Não, ainda falava. É que eu ainda não tinha e mostrei. É sim. Tem esse vídeo ainda no canal, né? Tá legal. Gente, essa era a minha câmera do meu intercâmbio e eu dei pra Amanda. Agora a gente tá aqui no restaurante e vamos todos jantar, ó. Tô com a câmera aqui, explicando pra ela como fosse. Eu gosto daquela de queijo com... Né, Ana? Aquela de queijo é boa, né? Daí, Amanda, tá me explicando, ó. Aqui, se você apertar aqui, ó. Tô filmando pro canal, ó. Fala oi. Fala oi, tu, pro canal. Qual que é o seu nome, tu? Ah, é amor. Não, assim tá feio, não. Fala, Amanda. Agora você falou que queria aparecer no canal, agora você tá aqui no canal, ó. Eu tô muito linda. Kate, agora que você tá aparecendo no canal, fala assim. Eu autorizo, assim, as crianças a aparecerem no canal. Ok, ok. Vai, Amanda, conta a sua história aqui em Taiwan. Eu vim pra Taiwan com sete anos. E hoje você tem quantos? Tenho nove, vou fazer dez agora. Quinte do quarto. Eu tenho quatro e eu vou fazer cinco. Você veio com quantos anos? Um. Um ano pra Taiwan? Aham. Amanda, fala uma frase em chinês, apresente em chinês. Ni hao, mo si wa man da. Onde está em si niente? Onde está em Taiwan? Tá, agora traduz pra português, pras pessoas que não... Eu venho de avião. Oi, eu sou a Amanda. Eu tô no quarto ano. Eu venho com sete anos pra Taiwan. Isso aí. Viu? Ô, Jéssica, ela veio com sete anos pra Taiwan e você veio pro Brasil com sete anos. O meu papai também é com sete anos que foi pro Brasil. O meu papai também é com sete anos que foi pro Brasil. As histórias se repetem, né? O meu papai está muito, 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 muito tempo atrás de essa tia. Pessoal, aí a gente terminou de jantar e a gente veio caminhar aqui no Rio. Tá fazendo uma noite bonita. Tá fazendo 15 graus, mas não está tão frio. Aqui é o Rio, né? E a gente fica andando por aqui. Aqui na frente tem algumas lojas aqui na frente. É bem legal pra gente poder andar, conversar mesmo. E, na verdade, esse vídeo foi um vídeo de despedida do meu bairro, onde eu morei. Aqui, enquanto estava em busca do meu sonho, do meu mestrado. Quis mostrar também que eu tive a oportunidade de conhecer mais uma pessoa que me encontrou através do YouTube. Eu sou muito grata a isso. E agora realmente é me preparar pra uma nova fase. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever nesse canal. E até o próximo domingo. Até mais. Tchau.